O mundo é das lozes, singelas formosas que andam por aí Jamela florida, cidade garrida, como nunca vi Passar aí pela rua, que a cidade lua sem vocês testua Jardim de Europa, Lisboa, cachopa, mulher de Lisboa Também a mulher de Lisboa, flor de jardim, cabra, mar, plantar Esta é em Cristo a benção, de braços abertos, de um lado a outro lado Passar aí pela rua, que a cidade lua sem vocês testua Jardim de Europa, Lisboa, cachopa, mulher de Lisboa Ainda a mulher de Lisboa, flor do meu jardim, a beira-mar plantar És tu quem Cristo a benção, de braços abertos, de um lado a outro lado Passar aí pela rua, que a cidade lua sem vocês testua Jardim de поставir incrediblels, de uma brocheta Toda mulher de Lisboa, flor de jardim, cabra, mar, plantar És-te quem Cristo abençoou De braço aberto Do lado ou do lado